Olha, e nesse vídeo tem um calabouca Lula bem dado e o plano de Alckmin contra Lula para tomar o poder. Bem louco! Peguei aqui a revista Oeste como fonte e muito mais nesse vídeo para você. Deixa o like, meu nome é Bruno Johnson e vamos falar desse calabouca porque todo mundo sabe aqui que o Lula arrumou encrenca com o Banco Central por conta da taxa de juros. E quem deu o calabouca não foi nem o Banco Central o presidente do banco, mas sim o diretor de política monetária. Está aí na sua tela, Banco Central não é instituição de governo, diz diretor de política monetária. Bruno Serra Fernandes comparou o cenário brasileiro com o da Turquia, que desvalorizou a moeda. Presta atenção na declaração do diretor, isso aconteceu em um evento em Macaé, no Rio, e quando eu digo calabouca é uma forma de expressão, porque não tem como você confrontar esse argumento, que é totalmente verdadeiro. Aspas, o Banco Central é para ser uma instituição de Estado e não de governo. O Banco Central serve ao Estado. A autonomia do Banco Central nos beneficia. Beneficia a sociedade por segregar o ciclo político da economia. A economia não obedece ao ciclo político. É importante que o Banco Central esteja sempre olhando para a economia e tomando as decisões tecnicamente com base nos dados econômicos. Fecha aspas. E não foi só isso. Veja bem, ele afirmou que a independência da autoridade monetária é padrão mundial e que na América Latina só a Argentina e Venezuela não adotaram. Ou seja, os piores países da América Latina não adotaram esse sistema. Que não é um sistema político, é um sistema de balança, é um sistema econômico para ajudar. Não é para prejudicar, é para ajudar, para a gente controlar a nossa economia. Porque o Lula quer politizar. Ele quer ser uma grande economia num passe de mágica. Ah, vamos baixar a taxa de juros, só baixar. Não tem dinheiro, vamos imprimir dinheiro. Isso sempre destruiu economias no mundo. E o Lula quer adotar esse sistema que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, em nenhum tempo. O Lula é assim, ele cria as coisas, ele promete as coisas, quer fazer isso, resolver aquilo. Lula, ele culpa o céu, porque o céu não caiu dinheiro do céu. Ou culpa a árvore, porque não nasceu dinheiro da árvore. É isso. Então o Lula não resolve nada, ele apenas aponta culpados. E agora o Banco Central, que está aí para colaborar com a nossa economia. E o Lula que está prejudicando, querendo inventar uma mágica para a gente girar a nossa economia. E o Lula vai se ferrar nessa história, porque a autonomia vai continuar. E o presidente do Senado, aquela bananeira, estátua parada lá, Pacheco, defende independência do Banco Central. Vai ficar difícil, não é? Seu aliado, Lula, o Pacheco. Declaração vem em meio aos ataques coordenados contra Roberto Campo Neto, presidente do Banco Central. E falando em Campos Neto, olha isso aqui. Alvo da esquerda, Roberto Campos Neto vai falar. Segura essa, Lula. Segundo informações, ele vai participar de uma entrevista no Roda Viva, programa Roda Viva. E vai explicar para o Lula por que a taxa de juros está assim, etc. Vai lembrar que quem controla, quem faz a taxa de juros é o mercado. E o mercado não é essa coisa que a Globo, esses jornalistas ficam falando que é meia dúzia de empresários multimilionários ou famílias milionárias. Não. O mercado é um conjunto. Claro, envolve pessoas, envolve empresas bem-sucedidas ou não, mas envolve números, envolve investimentos, envolve até consumidores. É um universo, tá bom? Para equilibrar a nossa economia, tá bom? Então, é isso. Agora vamos para o plano ou possível plano de Alckmin contra Lula. Grão Tucano revela plano de Geraldo Alckmin. Tudo começou através dessa tuitada da jornalista Dora Kramer. Kramer, não conheço, mas ela escreveu um seguinte. Alckmin foi mestre de cerimônias na transição. Hoje é ministro vice decorativo. Ou não? O senhor Arthur Vigílio, ex-prefeito de Manaus, Grão Tucano, saiu do PSDB, assim como Alckmin, responde um seguinte. Mas, pelo que conheço dele, deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade. E ele estará presente e pronto para se sacrificar pelo Brasil, entre aspas, sendo obrigado a governá-lo. É o que o Fernando, outro Tucano também, Fernando Henrique Cardoso, sempre diz. Que um presidente pode ser afastado, pode levar impeachment por ingovernabilidade. Mas, Arthur Vigílio conhece bem o Alckmin. E pelo que ele conhece do Alckmin, é isso. Sabe por quê? O Alckmin foi chamado para ser vice, isso já é minha opinião, minha visão da coisa toda, para ser um ponto de equilíbrio. Poxa, PSDB sempre pregando, fazendo política de privatização, embora seja privatização de laços, mas tem alguma política um pouco diferente do PT na economia. E o Geraldo Alckmin, que foi chamado para ser esse ponto de equilíbrio, não está fazendo nada. Está tipo assim, deixa. Igual a Simone Tebbit, mas a Simone Tebbit quer cargo. Está lá no Ministério Figurativo do Planejamento, mas ela tem que obedecer as ordens do Rei Lula, senão perde o cargo. Não é mesmo? Então, não tem ponto de equilíbrio, não tem frente ampla, vamos governar juntos, ouvir todos. Não, é o que o Lula quer, é o que o Dirceu quer e ponto final. O resto é balé, é conversa fiada para enganar trouxa. Não tem equilíbrio, não. Então, o Alckmin pode estar assistindo isso e deixa rolar, porque se o Lula cair, eu vou assumir o trono. Ele está ciente disso. Agora, se é um plano ou se não é, eu não sei. Segundo Arthur Vigílio, parece ser. Pode ser que sim, não é? Porque cadê o ponto de equilíbrio aí do tal Tucano? Não existe. Até então, vale lembrar que Lula hoje viajou para os Estados Unidos e Alckmin assume a presidência pela segunda vez. O presidente vai se encontrar com o Joe Biden. Nas redes sociais, petista desejou bom trabalho ao vice Alckmin. Então é isso, gente. Vamos agora finalizar o vídeo com algumas notícias. Rapidinho aqui. Lula paralisa blindagem de carros com revogação de decretos de armas. Isso foi ontem, mas eu não comentei, então estou comentando. O presidente de associação queixou-se das consequências. E ele diz que a revogação dos decretos de armas foi mal redigido. E as blindadoras e cidadãos estão sendo prejudicados. Aspas. Ficamos no mesmo pacote das armas e pagamos a rebarba. Observou. A gente tem de trabalhar. Mais aí. Aliado de Lula. Cacai vai defender Jovem Pan na justiça. Que notícia, no mínimo, estranha, não é mesmo? O advogado criminalista diz que aceitou a proposta em razão da mudança no quadro editorial da emissora. Veja bem. Cacai é um advogado do Lula. É migaço do Lula. Anda de bermuda no STF com os ministros amigos do Lula. E a Jovem Pan que fez esse convite. Venha ser advogado da Jovem Pan. Aqui na notícia não fala sobre qual caso ou quais casos Cacai vai defender a Jovem Pan. Pode ser em vários ou em todos. Pode ser o advogado particular, preferencial, titular da Jovem Pan. E o Cacai disse não porque mudou o quadro de comentaristas. Agora tem mais esquerdistas. Ou seja, é estranho. É lamentável a Jovem Pan seguir esse rumo. É por isso que perdeu muito a audiência. Fica aí a notícia. E para encerrar, líder do PT diz que levará ao Conselho de Ética deputados que xingarem Lula. É o filho do José Dirceu, o Zeca Dirceu. Pois é, eles podem xingar todo mundo. O outro lá, o Guedes de tchutchuca do centrão, não sei o que, de genocida, etc. Aí vale. Quando é o líder, ladrão, bandido de estimação deles, ou comparsa, ou chefe deles, não pode. Não pode chamar o ladrão condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro de ladrão. Pois é, isso vale para todas as autoridades. Que bonito, não é mesmo? Deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe. A gente volta amanhã com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.